Salve rapaziada, salve salve povo do Palmeiras Minha Vida é Você, salve salve nação verde rumo ao título, próximo ao final do campeonato brasileiro, campeonato pegado nós vamos deixar uma homenagem aí ao santo, nossos santos protetores Marcos e Pras porque não foi muito lembrado esse ano, mas ele tem um papel muito fundamental no nosso título também do Palmeiras, beleza? O título vai ser os nossos santos protetores, beleza? Espero que vocês gostem, se inscrevam por favor, compartilhem o vídeo cada inscrição, cada vez que vocês se inscrevem é uma motivação a mais para nós fazermos mais vídeo, para reeditar novos vídeos, tivemos o vídeo do Evair, tivemos os vídeos do meu pai e espero que vocês estejam gostando, nós chegamos a 175 pessoas inscritas nosso objetivo ainda está longe, mas estamos galgando aí. O papo de gerações nosso grupo no WhatsApp, quem quiser se inscrever, me procurem no 11 95507259 vai estar na descrição, vai estar na descrição, se inscrevam, aproveita e se inscrevam aí, tá bom? Vai lá embaixo, lê a descrição, se inscreve, dá um like aí para nós e fique com o vídeo. Valeu gente, um abraço e tchau. Tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.